Dia Mundial do Doador de Sangue. Foi essa semana o Dia Mundial do Doador de Sangue. Por isso, em 2004, quando o Eduardo Braga foi governador, construiu o novo prédio do Emoan. Isso mesmo, não é não, Elanir? Uma excelente estrutura, viu, de 2 mil metros quadrados, para atender o Banco de Sangue do Amazonas. Fala, Dudu! Fala, Dudu! Porque esse prédio amplia os serviços da Fundação Emoan, que é um serviço essencial para o nível de complexidade que nós estamos alcançando na saúde. Com isso, nós estamos mais do que duplicando o número de leitos no estado do Amazonas e na cidade de Manaus. Isso demanda, de dentro da Fundação do Sangue, do Emoan, uma produção de sangue maior e uma atenção e um cuidado maior ainda com as doenças do sangue. Olha só a importância também de você doar, tá, minha gente? Vamos lembrar, você salva vidas fazendo a sua parte.